Maria, passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe indo na frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Maria, passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance, tu tens poderes para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e amansando corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Termina com as dificuldades, tristezas e tentações. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e também porteira. Maria, passa na frente e cuida de todos os detalhes, cuida, ajuda e protege a todos teus filhos. Maria, eu te peço, passa a frente, vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém foi decepcionado, depois de ter invocado a tua proteção. Só a senhora, com o poder de teu filho, Jesus, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Nossa senhora, faço esta oração pedindo a tua proteção. Amém.